Você já parou pra pensar que alguns jogos de videogame possuem mundos que são muito maiores do que o nosso próprio planeta? Pois é, todo mundo tá acostumado a pensar sobre jogos de mundo aberto e lembra de GTA, Red Dead Redemption, Assassin's Creed e por aí vai. Mas fugindo do nosso padrão atual de mundos abertos de jogos de videogame, existem mundos que são completamente exagerados e que mesmo que você vivesse duas vezes, não conseguiria explorar alguns deles por completo. E pra falar desses mundos, hoje nós vamos ver 5 jogos de mundo aberto maiores do que a própria Terra. Se você já conhece o canal, já sabe que os vídeos aqui são de qualidade, então não deixe de deixar o seu like no início do vídeo pra ajudar no engajamento e sem muita enrolação como é de costume, bora começar. E pra começar nossa lista, com certeza eu tinha de falar de Minecraft, que apesar de ser grande, representa apenas uma fração do tamanho dos próximos jogos que eu vou falar. Desde que ele foi lançado e começou a virar uma tendência, o Minecraft carregava alguns mitos junto com ele, como o grande mistério por trás do Herobrine ou o tamanho aparentemente infinito do seu mapa. Na época que eu jogava, como faltava muitas informações oficiais sobre as coisas nesse jogo, muitas teorias rolavam sobre o final do mapa, onde você poderia ver a borda do planeta quadrado, ou pelo menos era assim que eu imaginava na época. Eu mesmo viajava muito na ideia de que se eu chegasse na borda, eu poderia sair desse mundo quadrado e poderia ver ele de longe, e por várias vezes eu até tentei apenas andar em direção ao sol pra ver se eu chegava em algum lugar, mas nunca tinha um fim. Porém, isso que eu tinha em mente de você sair do planeta sequer era possível, porque diferentemente da Terra, o Minecraft tem um mundo completamente plano, então não dava pra chegar numa borda de 90 graus. Com o tempo e uma enorme exploração do mapa desse jogo, foram surgindo mais informações sobre o game, e mais pessoas doidas ou mais determinadas do que eu conseguiram realizar esse feito de chegar no fim do mapa, que tem um tamanho completamente impressionante. Na sua versão do Java, ele possui 3.6 bilhões de quilômetros quadrados, que para efeito de comparação, seriam equivalente a 7 planetas-terras. Um dos caras mais conhecidos por ter feito isso, de ter atravessado até o final do jogo, é o youtuber Kilo Crazy Man, que em 2019 iniciou uma jornada de lives andando até o final do mapa, que durou incríveis 9 meses e que ele só foi terminar em 2020, ganhando até 10 mil dólares do criador do jogo por esse feito. Se a gente reparar nas gravações que existem sobre essa experiência, dá pra reparar que quanto mais perto você chega do fim do jogo, ele vai ficando cada vez mais lento e mais bugado, como se ele de fato estivesse chegando no seu limite suportado. E quando ele chegou no final, deu de cara com uma enorme barreira bizarra, que parecem mundos do jogo meio que se colidindo, mas que apesar de parecer incrível, era apenas um erro do código por você ter chegado no final do seu mundo procedural, que inclusive poderia aparecer de outras formas, que acabou sendo mudado em outras versões para uma parede invisível e super sem graça, meio que algo típico da Mojang, pegar alguma coisa boa de Minecraft e estragar. Inclusive algo que tira todo e qualquer mistério que justamente encantava as nossas mentes quando a gente era criança, pelas infinitas possibilidades que o jogo poderia ter. Agora vamos começar a falar de jogos realmente grandes, começando pelo Star Citizen. Se você nunca ouviu falar, ele é um projeto de jogo completamente ambicioso e que eu estou sempre acompanhando de perto, porque eu adoro jogos espaciais. E esse game é de todos os jogos desse gênero o que mais me chama a atenção, porque além de você poder sair de um mundo sem tela de loading, o mundo dele, quer dizer, mundo não, mas o universo dele em si é enorme, e composto por diversos pequenos planetas completamente diferentes distribuídos por uma área de mais ou menos 200 quatrilhões de quilômetros cúbicos. Um tamanho tão grande e absurdo que uma pessoa poderia viver dentro desse universo tranquilamente a vida toda sem nunca ter explorado boa parte dele. Inclusive quando vejo mundos tão grandes e interessantes assim, na verdade universos, né? Eu só consigo pensar em Matrix, e como no futuro talvez as pessoas de fato troquem o nosso mundo, não por Marte ou outro planeta, mas por um mundo completamente digital e moldado para satisfazer os seus desejos. Mas claro, sem viajar muito, Star Citizen ainda está em construção, e esse universo apesar de impressionar no tamanho, não impressiona nem um pouco na qualidade. Os mundos do jogo, por exemplo, ainda são bem vazios e bem básicos, porque se você pensar, por exemplo, na Terra, cada lugar que você vai tem ambientes e culturas que são muito diferentes entre si, e tornam cada lugar muito único. Eu acredito que é isso que falta nesse jogo, assim como em muitos jogos de exploração espacial, que como Star Citizen, acabam focando muito nessa visão futurista e fechada no minimalismo industrial, mas que provavelmente está muito longe da realidade, né? Pelo menos eu não imagino que no futuro as pessoas vão só usar coisas industriais, né? É possível que as pessoas não vão ter mais criatividade. O jogo que compreendeu isso bem, e que também não tinha telas de load para você sair de um mundo, é o Bionicu de Nível 2, que está completamente esquecido pela Ubisoft, mas que na época do anúncio do jogo, divulgou que os próprios fãs poderiam cooperar com artes e músicas que seriam utilizadas para deixar o mundo do jogo muito mais rico e diverso, e por consequência maior também, por ter uma grande abrangência de culturas diferentes, algo que Star Citizen ainda não tem. E eu falei ainda, porque esse jogo toda semana recebe novas informações de atualizações, que estão deixando o seu mundo cada vez mais preenchido e muito rico, então provavelmente a gente vai ter algo assim também no futuro. E.V. Online é mais um dos games incrivelmente colossais, chegando mesmo a extrapolar muito o tamanho de todo o universo, ao ponto de não sabermos também o tamanho total de tudo, com as informações que temos dizendo que esse jogo possui 7.500 sistemas solares, com vários planetas sendo conectados por portais e buracos de minhoca. Apesar de ser enorme, o jogo tem uma perspectiva bem diferente, e um estilo de MMO de estratégia, elementos que fazem ele ser um game bem nichado, mesmo sendo muito bonito e bem construído. Apesar disso, recentemente a CCP, que é a desenvolvedora responsável pelo game, anunciou uma continuação bem diferente, que se passa meio que 20 mil anos depois do E.V. Online, e que tem uma perspectiva FPS, que lembra muito Starfield pelos gráficos. O problema é que esse game não será tão grande quanto o E.V. Online, que foi por muito tempo o jogo que possuía o maior mundo aberto, no caso o maior universo aberto dos videogames. Elite Dungeons é um game estranho, onde existe um universo incrível criado, mas que não tem planetas que possam ser explorados da mesma maneira. Algo que é até comum nesses jogos, mas nesse eu acho bem pior. O universo do game reproduz numa escala 1x1 a Via Láctea, possuindo insanos 400 bilhões de sistemas solares, com planetas e luas que orbitam entre si em tempo real, refletindo a vontade do jogo de ser o mais fiel possível à nossa própria galáxia. Para comparar, o jogo anterior tinha 7500 sistemas solares, que é apenas uma fração do Elite Dungeons. Nesse universo incrível, existem os planetas que podemos explorar para poder coletar informações de plantas nativas. O problema é que isso ainda não é algo super bem desenvolvido. Outro problema desse jogo é que esse apego dele à realidade faz com que o jogo seja muito ruim para qualquer iniciante, necessitando até mesmo que você tenha que ter um bom conhecimento para poder pilotar as próprias naves do jogo, que são muito complexas de serem pilotadas. E vamos combinar que a maioria das pessoas não está afim de ler o manual para poder jogar um jogo, mas que claro, para uma experiência única e diferente, eu acho que ele se sai muito bem, principalmente para os fãs de astronomia e de exploração espacial. No Man's Sky dá para dizer hoje que é um dos melhores jogos de exploração espacial já feitos com o foco em sobrevivência e exploração, com 18 quintilhões de planetas ou 31 quintilhões de quilômetros quadrados. O jogo que você começa a jogar hoje passa para o seu filho, que passa para o seu neto, que passa para o seu bisneto, e a quantidade explorada por vocês ainda será mínima. Se isso impressiona hoje, então imagine em 2014, quando o game foi anunciado na E3 por uma empresa completamente independente. Foi algo completamente sano. O problema foi depois, quando o jogo foi lançado, que acabou sendo bem mediano por causa dos seus bizarros bugs relacionados à sua tecnologia procedural de animais e biomas muito estranhos, que tornavam o jogo, além de ser estranho, muito repetitivo. Mas hoje, quase 10 anos depois, o jogo está bem diferente, depois de muitas atualizações, quase todo ano, que não só consertaram os problemas, como adicionaram muitas novas mecânicas, que tornaram ele um bom jogo. Apesar de que os bugs ainda existem e ele também continua muito repetitivo muitas as vezes. Mas isso é meio que algo meio complicado de resolver num jogo dessa dimensão. Agora voltando a falar do seu tamanho, que é 18 quintilhões de planetas, isso é tão absurdo que se a gente for ver a estimativa de quantidade de planetas na nossa própria galáxia, ela é apenas de 100 a 300 bilhões de planetas. Que assim, é um número bem pequeno perto da quantidade de planetas que o No Man's Sky possui. Eu sei, que quando falamos assim, o jogo até parece ser super incrível e de explodir a mente. Mas precisamos lembrar que esses planetas, em grande parte, são cópias dos seus antecessores, com algumas pequenas adições e variações. Já que na vida real, apenas um planeta pode ser mais variado em ambientações, ecossistemas e seres vivos do que tudo que há em No Man's Sky. É só a gente pensar, por exemplo, no nosso próprio mundo, que um simples pássaro, por exemplo, possui uma enorme quantidade de outros da mesma família. E inúmeras pesquisas apontam que só o nosso mundo teve ao longo da sua história 10 milhões de espécies de animais. Animais, inclusive, que eram completamente únicos com comportamentos diferentes e cores diferentes. Sem falar, é claro, de toda a variedade de plantas e de coisas criadas pelo próprio homem, que são muito maiores do que tudo que há em No Man's Sky. Sendo também uma variedade tão imensa que qualquer jogo ainda está muito longe de conseguir reproduzir. Aproveitando que eu estou falando até da Terra, eu tinha que deixar uma menção honrosa aqui para o Flight Simulator, que não é maior do que a Terra, mas tenta fazer uma simulação de todo o planeta, em que você pode voar por praticamente qualquer lugar, mesmo que seja lá no fim do mundo do Brasil, como por exemplo a minha cidade, e que faz inclusive até o mundo parecer meio pequeno. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like. Esses foram 5 mundos abertos, no caso, a verdade deveria ser 5 universos abertos mais grandes que a gente pode encontrar dentro de videogames, mas claro, a gente costuma chamar de mundo aberto, então eu deixei mundo aberto no título também. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quiser ajudar o canal, utilize os links na descrição para você fazer uma compra na Amazon, seja de videogames, de jogos, de livros, o que você quiser. Também, se você quiser ajudar, você pode também se tornar membro ou deixar o seu like, que já vai me ajudar bastante. Então, muito obrigado, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau, tchau!